A Secretaria da Saúde de Rolim de Moura orienta que todas as crianças de 6 a 11 meses devem receber obrigatoriamente a vacina tríplice viral, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde. A faixa etária é considerada mais vulnerável a casos graves e óbitos. A vacina tríplice viral protege contra sarampo, rubeula e cachumba. A aplicação da chamada dose zero visa proteger as crianças e não será contabilizada no Calendário Nacional de Vacinação, ou seja, os pais ou responsáveis também deverão levar as crianças aos postos para receber a tríplice viral aos 12 meses e também aos 15 meses para aplicação do reforço com a tetraviral, que protege também contra a varicela. A Caixa Econômica Federal confirmou que recebeu autorização para reajustar os preços das loterias. O reajuste passará a valer em 11 de novembro deste ano. As alíquotas de reajuste, no entanto, ainda não foram divulgadas. O reajuste das loterias é uma demanda da Caixa desde que o economista Pedro Guimarães assumiu a presidência na instituição. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 2.800 quilos de maconha em Santa Terezinha de Itaipu, na região oeste do Paraná. A droga era transportada em um caminhão-tanque com placas do Paraguai. O veículo foi abordado em frente à unidade operacional da PRF na BR-277. A droga estava escondida no interior do tanque, que precisou ser cortado por uma equipe do Corpo de Bombeiros para ter acesso aos fraudes.